Item 2. Processo 48.500.002205, de 2018-52. Trata-se do reajuste tarifário anual da Energiza Minas Gerais, Distributora de Energia S.A.A.E.M.G., a vigorar a partir de 22 de junho de 2018. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. A Energiza Minas Gerais, M.G., concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 450 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa, atualmente, um faturamento anual da ordem de R$ 647 milhões. E no processo tarifário de 2017, as tarifas da E.M.G. foram, em médias, reajustadas em 0,76%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora. A Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 144, consolidou o cálculo do reajuste da E.M.G. para 2018. E, no dia 6 de junho, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da E.M.G., as planilhas finais do cálculo da RTA, conforme dispõe a Resolução Normativa 652. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, o reajuste tarifário anual da E.M.G., caso aprovado pela diretoria, vai conduzir a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 12,05%, sendo 15,44% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 11,21% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito médio. A gente, mais uma vez, verifica que o componente financeiro com um peso bastante significativo. Então, 5,12 pontos percentuais dos 12 de reajuste decorrem do componente financeiro do exercício atual. Também há um aumento bastante significativo no custo de aquisição de energia, no custo de transmissão e nos custos de encargo. O reajuste correspondente à distribuição é de apenas 0,5 ponto percentual. O custo da parcela A, no caso da MG, representa 67,92% dos seus custos. O incremento destes representou 6,93 pontos percentuais da composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais corresponde a um efeito médio tarifário de 1,59 pontos percentuais e destaca-se o aumento do orçamento da CDE ao uso decorrente da aprovação das cotas anuais para o ano de 2018, conforme a resolução homologatória de 2.358, que contribuiu sozinha para um efeito médio de 1,55 pontos percentuais. Os custos de transmissão corresponderam a um efeito médio de 2,27 pontos percentuais e destaca-se o uso do sistema de distribuição que corresponde a um efeito de 2,55 pontos percentuais e isso se deve à revisão tarifária da Light, que foi aprovada no dia 15 de março de 2017 e do aumento da tarifa ser paga pela EMG em cerca de 37%. O custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 2,98 pontos percentuais em função do aumento da cotação do dólar utilizado na pacificação da energia de Itaipu e do aumento das tarifas dos contratos de cota de garantia física. Os custos da parcela B representam 32,08% dos custos da concessionária e seu incremento correspondeu a apenas 0,53 pontos percentuais do total médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada do IPCA no período que foi de 2,93% subtraída de um fator X de 0,08% bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativos e de ultrapassagem de demanda. O cálculo do fator X foram considerados os componentes PD&T definidos na última revisão tarifária da CEMIG que foi respectivamente de 1,39% e negativo em 0,22% e já o valor componente Q do fator X aplicado na atualização da parcela B calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5 do PROHET foi de menos 1,25%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo na composição e receita da distribuidora. Então considerando 100 tributos o custo da energia representa 41,6% do custo total custo de transmissão 10,1% os encargos setorais 15,8% e os custos de distribuição 32,1%. Em considerando os tributos os tributos na AMG representam 42,3% aqui a gente botou na conta os encargos juntos então 32,3% que susto só muda o gráfico então custo de distribuição 22% custo da energia 28,5% custo de transmissão 6,8% quando comparáveis quanto aos componentes financeiras serem recuperadas no próximo período tarifário destaque essa ceiva em processamento com energia ceiva a energia teve um impacto de 10,43 pontos percentuais e a receita proveniente da aplicação de adicionais de bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repassos a conta bandeira no período que permitiu que não sofresse um impacto de 2,84 pontos percentuais então teve um impacto negativo de 2,84 pontos percentuais o gráfico 5 ele mostra a evolução da tarifa B1 quando comparado com a inflação desde 2008 a tarifa ainda caminha por baixo a tarifa B1 vai chegar no patamar de 565,17 centavos por megawatt hora e a inflação tanto pelo IGPM quanto pelo IPCA caminha um pouco acima desse valor quanto a subvenção da CDE para descontos tarifários o valor mensal de recursos da CDE ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia AMG em relação às competências de junho de 2018 a mais 2019 será de 5.477.640,18 esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e aqueles realizados no exercício anterior então diante do exposto que com os processos 48.500.00.22.05.2018 dígito 52 eu voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta e anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Minas Gerais distribuidora de energia a vigorar a partir do dia 22 de junho de 2018 que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,05% sendo 15,44% para os consumidores em alta tensão e 11,21% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da EMG e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos do sistema e dos encargos de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE AMG de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária e finalmente homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica de geração distribuída GD decorrente do processo de desverticalização da EMG relativa à geradora zona da mata de geração em 244,02 por megawatt hora eu voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Minas Gerais distribuidora de energia SA na vigorar a partir de 22 de junho de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,05 sendo de 15,44% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 11,21% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso e de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Minas Gerais estabelecer o valor da receita anual referente às instalações classificadas como DIT instalação de transmissão classificada como DIT e uso exclusivo aprovar os valores de previsão anual do caráter de sistema e energia de reserva homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energiza Minas Gerais de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica da geração distribuída GD decorrente do processo de desvesticalização da Energiza relativa à geradora zona da mata geração S.A. Valor esse de R$ 244,02 por negócio de hora próximo item de R$ 244,02